E neste Minuto FI, vamos focalizar a Série C do Campeonato Brasileiro. Final de semana, definiu mais dois classificados. As equipes do São Bernardo, do Estado de São Paulo, e também do São José, do Rio Grande do Sul. Eles se juntam a Operário do Paraná, ao Volta Redonda do Rio de Janeiro, ao Amazonas, ao Brusque, ao Botafogo da Paraíba e também ao Paissandu. Rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, estão o América do Rio Grande do Norte e também a equipe do Manaus, de Amazonas. Agora, as equipes vão se enfrentar entre si em dois turnos, total de seis rodadas, dentro do grupo. E as quatro melhores equipes vão garantir vaga na Série B no ano de 2024. Portanto, chegou a hora da verdade agora para saber quem serão as quatro equipes que estarão na Série B em 2024. Claudinei Corse, para o Minuto FI.